Mano, uma coisa é verdade, os cara é guerreiro, velho, os cara é guerreiro, porque olha isso daqui, é 5 horas da manhã, deixa eu ver esse foco, ó, 23 de maio, esse vídeo vai sair hoje, e mano, eu tô acordado aqui, né, porque a gente sempre daquele jeito, mano, até brincando aqui, falei, rapaziada, bora dormir, mano, do nada, meu querido, do nada, eu ganhei um fist, cara, eu só simplesmente, sabe o que eu fiz? Na boa, na boa, eu só peguei os dois baús do café, mano, e eu ganhei o fist, velho. Isso daqui, pra quem não sabe, o punho da escuridão, que é esse negócio aqui, ó, que vocês estão vendo na minha mão, é o que faz pra você desativar o barba negra, tá? Muita gente não sabe, muita gente não faz isso, então, mano, eu vou ensinar isso pra você, então se você ainda não é inscrito no meu canal, ativa as notificações, e é isso. Mano, é um vídeo um quanto curioso, porque é um vídeo que talvez poucas pessoas não sabem, mas essa é a maneira de você conseguir mais fragmentos aqui no Blocks Fruit, tá bom? E, mano, é bem simples, depois disso você vai vir aqui, ó, neste lugar, tá? É na frente do castelo, da Frozen, e do lado aqui, né, do... dessa coisa aqui, mano, é só vir aqui um pouco pra direita da Green Zone, e você vai vir nesse local, né, você precisa ter o punho da escuridão pra poder fazer isso, tá bom? Então, eu já vou fazer o seguinte aqui, eu vou aceitar aliado aqui do... do... da rapaziada, vou mandar pra todo mundo, tamo chegando aqui, ó, mandei, deixa eu ver se tem alguém aqui que não tá aqui, é Cusley, Piel, aceita ali, gente. Nossa, eu tenho que falar, porque senão depois dá ruim. E, velho, como você consegue o Fist? Ou você pega a baú, ou você derrota-se a Beast, e não é toda hora que spawna, né? Tem seu tempo, tem suas coisas e tal, e, mano, eu vou ativar já, deixa eu já colocar o Haki, os caras tá de Buda, velho, deixa eu colocar a minha capinha, a gente vem aqui nesse pilar... é, já ativou, já ativou, é só chegar perto, mano, é só chegar perto, e agora, meu filho, eu vou poder testar o negócio que eu mais queria testar. Vamos vim aqui, vamos vim aqui, vamos lá, ali, nossa, como eu queria testar isso, velho, como eu queria testar isso, como eu queria testar isso, mano? Vamos ver, cadê o Barba Negra? Ah, tá aqui, ó, toma, meu parceiro, toma! Nossa, ele foi lá pra onde, não, velho? É, até que voltou pra cá, toma! Agora, meu filho, a gente ativa a Black Lag, e vamos aqui, ó, ih, voltou pra cá, toma! Oxi, 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 cadê o Barba Negra? E, mano, você precisa de gente pra poder derrotar... ah, não, ah, não, ah, tá, eu já achei que ele tinha bugado, velho. Porque já aconteceu dele bugar uma vez, velho. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver se o Barba Negra vai aparecer aqui, ó, já tomo o bicudão do pai, e, cara, pra gente ativar o dragão de novo, a gente vai ter que, né, ir derrotando o bichão aqui, ó. Eu gosto sempre de ativar o hack da visão, gente, porque, tipo assim, você sabe quem que é o boss de fato, né? Você fica olhando ele aqui de longe... Nossa, eu errei! E é mais fácil de você entender, tipo assim, o que que é o Barba Negra ou não. E essa, de fato, é a melhor maneira de você conseguir derrotar o Barba Negra, mano. Talvez muita gente não saiba, então, tipo assim, eu tô trazendo mais esse vídeo pra contar pra vocês. Porque, mano, como eu disse, tem muita gente que não sabe. Velho, esse aqui é o método mais eficaz pra você ganhar fragmento como propriamente disse. Mano, fragmento é aquela moeda mais difícil de você conseguir, né? Mas a gente dá um jeito pra tudo. Ela, tipo assim, ela é um pouquinho difícil, mas basicamente você usa ela pra tudo. Ih, o rapaz não usou... Pera, vai dar pra transformar em dragão de novo? Vou transformar em dragão de novo. Pera. Cadê ele? Tá ali, ó. Toma. Toma. E você precisa dar dano, tá, rapaziada? Não adianta só derrotar ele, ó. Cês viram aqui, ó. 1.500 de fragmento. Olha o tanto de level que eu ganhei. Eu ganhei 4 levels, mano. E eu ganhei 1.500 de fragmento. Além de que ele pode ter a pequena chance de dropar uma mega capa pra gente. E, cara, eu tô com o dragão roxo? Ah, eu tô. Eu passei lá. Eu nem... Eu tinha me esquecido. E, cara, agora eu tenho 8.388. Porque eu acho que talvez é o suficiente pra eu despertar a Rumble. E, mano, eu não tenho mais. Não tenho mais a Rumble. Eu troquei pela Dragon. E eu falei... Eu tinha até pensado comigo mesmo. Mano, eu vou ficar um tempo, né, com a Dragon. Pra mim poder farmar um pouco... É... Poder farmar um pouco de fragmento. Até porque, mano, pra conseguir comprar todas as coisas. Tem muita coisa pra poder fazer. Muita coisa pra poder testar. Muita coisa, tipo assim, pra poder fazer, né. Ainda tem o... Inclusive até o Murilos veio falar comigo. Onde, tipo... Falando pra mim despertar o... O... O Fishman Karate já pra V2. Mas, mano, eu acabei de despertar. Tipo assim, eu acabei de colocar o Black Lag no V2. Ainda nem consegui colocar o Diabo na... Nas duas pernas, né. Porque, mano, se eu não me engano, você tem que... Você tem que usar isso 100 vezes, né. Cara, eu já vou dar aquela upada aqui na vida. Que, ultimamente, eu só tô upando a vida, como eu disse pra vocês. E, cara, eu só tenho em uma das pernas. Tem como a gente pegar e deixar fogo nas duas. E, mano, cara, eu queria muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Tipo assim, é... Consegui derrotar o Barba Negra várias vezes. Mas ele tem um tempo de cooldown. Ó o rosto. Tá o rosto de todo mundo aqui. Será? Não sei. Eu vou girar uma frutinha. E vamos ver o que vai vir, mano. Pensou vir a Rumble, cara? Que coisa engraçada que seria. Porque eu até quero a Rumble, pra dizer bem a verdade. Porque eu tô com saudade dela. E veio a Light. Nossa, mano. Se eu fosse despertar a Light... Vou perguntar. Alguém quer Light? Nossa, mano. Se eu fosse despertar a Light, né? Seria um negócio diferenciado aí. Eu vou deixar dropado aqui, hein? É, agora que eu lembrei de uma coisa. Pra colocar cor no haki, gasta frag. Agora eu não lembro, mano. Agora eu não lembro. Se é fragmento ou money. Puts. Quantos? Nossa, eu não vou gastar fragmento pra não dar cor... Os raros é 7k. Deixa quieto. Vou fazer isso agora, não. Mano, eu não sabia que era tão cara assim, não, véi. Eu não sabia. Tipo assim, eu tô com 8 mil fragmentos. E eu sei que fragmento, entre aspas, é... É difícil, entre aspas, não é difícil de conseguir. Porque os únicos meios, ou você derrota a Cia Beast. Que é meio, tipo assim, a cada 30 minutos, mais ou menos. Ou você derrota o Barba Negra, né? Que ele te dá 1.500. Tem as Rides, que ela dá mais ou menos uns 900 mil. Mas o Barba Negra, ele não spawna a todo momento. Assim, mano, se a gente for clicar aqui em menu e vir em loja. Pra você ter noção, mais ou menos aí. É 1.500, pra gente arredondar a forma melhor aqui, ó. É... É 225 Robux, mais ou menos. Se a gente fosse colocar o de 500 ali, né? Obviamente, compensaria mais colocar o de 250, onde vem 2.100. Mas se a gente fosse seguir ali, seria 225 Robux. É uma graninha, mano. Isso daí não é pouco, não. E é bom a gente sempre derrotar o Barba Negra. Mas a gente precisa sempre estar pegando isso que eu falei pra vocês, tá? A gente sempre precisa estar pegando o Fist. Que é aquele punho ali. Traduzido em português, é o punho da escuridão. Alguma coisa assim. E, mano, tô feliz por ter, né? É... Por ter conseguido o Fist. E agora a gente vai desbloquear algumas coisas. E, mano, tem algumas coisas que eu acabo não mostrando tanto em vídeo pra vocês. Eu não sei se às vezes vocês têm interesse em saber essas coisas. Mas uma coisa é certa que eu vou dizer isso pra vocês. Os dias da Dragon tá sendo contado. Eu acho que logo, logo, não teremos mais a Dragon... Nós não teremos mais a Dragon junto com a gente. E outra coisa. Falaram que também pra eu conseguir a V3 da minha raça, eu tinha que derrotar 5 gols. E não era, mano. E não é. Falaram pra mim que não é. Ó, meu bounty, ele tá aumentando, filho. Eu já tô 1 milhão e 500. Eu não tô upando tanto, como eu disse pra vocês. Eu tô com outros focos agora no momento, né? Gente, tipo assim... É... Eu não... Como eu posso explicar? Eu não vou ficar me preocupando tanto com algumas coisas agora. Nossa, eu me transformei em dragão, não era? Tá, mas tá bom. Assim, pelo menos voa mais rápido. Ou não. Fica gastando... Fica gastando transformação. É... Essa é a tru... Cara, esse aqui é o local de raid. Eu sei que a maioria das pessoas talvez já conheça, já saiba. Mas eu tô vindo aqui pra mostrar. A raid você precisa pra poder participar. Você precisa de 4 pessoas, tá bom? Que esse é um dos outros métodos pra você conseguir fragmentos. Inclusive, eu queria até testar... Mano, como eu posso explicar? Eu queria até... Eu queria até a dark, a fruta, né? Pra poder experimentar que eu ainda não experimentei. E mano, o negócio é o seguinte. Quando você chega aqui, você precisa entrar numa porta que tem aqui, ó. Mas essa porta pra você, ela vai estar fechada. Ela não existe. Pra você desbloqueá-la, você precisa vir aqui nesse computador. E mano, eu sempre lembro de começar pelo vermelho, porque ele tá aqui. E o azul, porque ele tá aqui. Então, mano, a combinação que tu vai fazer é vermelho, azul. Aí você pode ver que só tem cor. Você coloca verde e você coloca azul de novo. Quando você fizer isso, ó. Já liberou aqui, tá bom? Já, já... Já tá liberadinho. Aqui é onde você faz as suas rides, que é... Tipo assim, demora uma média de 15 minutos aqui, você consegue. Aqui, se eu não me engano, você compra as coisas pra ride. Ah, não. Você seleciona o tema. Que você pode colocar chama, gelo, terremoto, luz. Ah, não tem mais. Escuro, string. Nossa, tem como despertar. Ah, pera. Pera, então vamos ver. Tem como a gente despertar. Chame, gelo, terremoto e luz. Escuro, string. E a do burburinho, que é a rumble. Então dá pra gente despertar sete frutas aí. É, não dá pra gente terminar mais do que... É... Fazer mais do que isso. Ué, agora eu não entendi. Ah, eles falam que precisa do microchip pra poder ativar a ride. Mas eu acho que o microchip tu pega ali. Eu não vou selecionar agora, porque eu não vou ride no momento, tá? Eu não vou fazer ride por enquanto, por agora. Então eu tô tranquilo em relação a isso. Eu não vou fazer. Mas, mano, eu tô feliz, porque pelo menos eu derrotei o Barba Negra. Consegui uns fragmentos. Eu vou ver quantos fragmentos eu vou tentar juntar. Mas eu preciso jogar ride pra poder pegar fragmentos. Aproveitar que eu tô com a rumble, porque eu quero trocar a rumble. Eu só tô esperando uma fruta melhor. Talvez voltar aí com a rumble. Pra gente poder tá despertando ela, que eu ainda não despertei. Tem as outras frutas, que eu falei, pra poder despertar. Tem o Gol V3, que a gente ainda não despertou. Mano, inclusive... Deixa eu ver se eu consigo já meio que ver a questão da missão. Cara, eu não quero ficar de dragãozão. Chama muita atenção. Deixa eu já ativar aqui. Ai! Nossa, mano. Quando acaba de se transformar, eu não consigo usar o voo. Tá esquisito. Parece que a fruta tá me rejeitando. Não tá funcionando direito. É um bug, tá ligado mesmo? Bom, vamos dali. Os caras tão falando alguma coisa ali. Devem estar testando algumas outras. E cara, tem até algumas frutas. Que daria até pra se eu quisesse eu comprar. Mas eu não sei se vale a pena gastar meu dinheiro. Hoje, por incrível que pareça. A Dragon, ela estava na loja onde você poderia comprar a Dragon. Agora, no momento, não tá uma frutão boa. Tá uma Chop, uma Chop, mas mano, quando veio a Dragão, veio Spring, Smoke, Flame, Sand, Barrier e Dragon. Cara, tem muita fruta que eu ainda não testei. Eu não testei também a do Terremoto. Ainda não cheguei a utilizar ela. E eu quero muito poder utilizar, porque tem muita fruta. Muita coisa. Mano, eu vou depender de fragmento pra tudo nessa vida, mano. Tô vendo isso, vou depender de... Pra mandar a cor do haki é fragmento. Pra opar, o negócio é fragmento. Cara, não tem, tipo, o seu negócio na loja que tu compra dobro de fragmento. Não tem, mano. Não tem. Eu, basicamente, vou ter que... Vou ter que... Me virar. Bom, é isso, tá? Derrotamos o Barba Negra. Mostrei pra vocês aí. Amanhã, hoje, na verdade, eu já preciso começar a me decidir o que eu vou fazer. Que fruta vocês acham que eu devo pegar? Vocês acham que eu devo pegar uma nova? Vocês acham que eu devo terminar de despertar Rumble? Vocês acham que não vale a pena terminar de despertar Rumble? Eu vou trocar, sim, o Black Lack, porque eu quero testar os outros estilos de luta. Mas, primeiro, eu quero desbloquear isso daqui, né? Eu quero ficar, tipo, pelo menos com as duas pernas flamejantes, porque eu acho que vai dar mais dano. Eu quero ver. Eu quero ver, né? Quero ver se isso vai ser possível, né? Na verdade, possível vai. Eu quero ver se eu vou conseguir ver a diferença de dano. Então, tipo assim, mano. Eu sei que eu tô dando meio pouquinho de dano. Eu quero ver quanto que daria se as duas pernas tivessem flamejantes. Nossa, aí o negócio ia ficar louco, porque, né? O negócio é de oido. Mas, rapaziadinha do meu coração, é isso. Esse foi mais um vídeo usado. Espero que tenham gostado. Espero que tenha aprendido como funciona a questão do Barba Negra. E, mano, quem conseguir derrotar o Barba Negra, quem quiser também vir derrotar o Barba Negra, se inscreve lá no canal da Laura, porque lá é onde ela posta o link do meu servidor. Então, quando sair vídeo dela, corre lá que já vai ter o link do servidor, onde você vai poder entrar aqui e jogar comigo. Igual essas pessoas que estão aqui agora. Mas, rapaziadinha, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, like pra fortalecer a firma. Se inscreve no canal. Tamo junto. No próximo vídeo é noite. Valeu. Tchau. Fala. 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 Fala.